Fala meus amigos, daquele jeitão? Eu sou Teile Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa hoje tá demais. Tudo porque a gente vai conhecer a incrível história dos Thundercats e revisitar essa franquia que foi uma das melhores dos anos 80. Ficou curioso? Então, bora comigo! Mas antes da gente começar, deixa eu fazer uma perguntinha bem rápida pra você. Já tá inscrito aqui no canal? Ainda não? Então não perde tempo, amigão. Se inscreve aqui e já aproveita pra acionar o sininho, porque desse jeito a gente tem uma viagem garantida pro passado toda semana. E já aproveita e deixa aquele like feupudo, porque só assim você ajuda a fortalecer o canal cada vez mais. Olha pessoal, eu tava com o pé bem atrás a respeito de fazer esse programa. Porque eu sei que Thundercats é uma franquia querida por todo mundo, né? Todo mundo adora comentar a respeito dos Thundercats. E eu vi que vários canais já tinham falado a respeito deles. Eu fiquei pensando, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que eu deixo pra lá e continuo falando dos desenhos mais desconhecidos? Mas daí eu parei pra pensar que todo mundo fala a respeito dos Thundercats, mas nunca ninguém realmente se aprofundou no desenho e principalmente na franquia. Então eu decidi, depois daquele programa dos Thundercats da Glaslite, que eu vou fazer não um, mas vários programas falando a respeito dos Thundercats clássicos, pra depois a gente entrar nos Thundercats de 2011. Então, vamos embora pra nossa história. E os Thundercats fazem parte daquela lista de desenhos que talvez jamais sejam esquecidos. E ao lado do He-Man e os mestres do universo, dos comandos em ação e dos robôs Transformers, esse desenho é um dos que tem a maior legião de fãs pelo mundo, e é óbvio que aqui no Brasil não seria diferente. E os Thundercats foram criados pelo lendário Tobey Wolf em 1983. Só que eles ficaram em desenvolvimento até 1985, quando o desenho estreou lá nos Estados Unidos. E vocês sabiam que o nome Thundercats talvez tenha sido inspirado na cultura japonesa? Tudo porque o Tobey Wolf, que foi o criador dos personagens, já confessou em algumas entrevistas que ele é fã da mitologia japonesa. E ele se inspirou nos haijus, que eram seres feitos de trovão, que às vezes caíam na terra e se transformavam em doninhas, em lobos, ou olha só, em gatos, pra ficar no meio dos humanos. Então talvez daí tenha saído o nome dos Thundercats, que seria Gatos do Trovão. E o desenho foi produzido pela Rankin Best Productions, e é considerado o mais famoso da trilogia animal, do qual também fazem parte os Silverhawks e os Tiger Sharks. Aliás, desses dois programas, eu também já falei aqui no canal. Já a animação em si foi feita pelo estúdio Pacific Animation do Japão, e talvez por isso a gente sinta sempre no desenho aqueles toques orientais, principalmente na movimentação. E o desenho dos Thundercats teve quatro temporadas, num total de 130 episódios, e durou até 1990, lá nos Estados Unidos. E ele teve também um filme, que foi lançado direto pra VHS, chamado Thundercats Hole, que depois foi dividido em cinco episódios, que iniciaram a segunda temporada. Aliás, vocês sabiam que esse filme, Thundercats Hole, seria lançado no cinema lá nos Estados Unidos? Só que os caras abandonaram essa ideia, depois do fracasso do filme do My Little Pony, e do filme dos Gobots, com os Rock Lords. Já aqui no Brasil, os Thundercats chegaram em 1986, e eles chegaram com tudo. Tudo porque eles já chegaram sendo exibidos na Globo, aos domingos. E ainda por cima, a Globo exibia a abertura completa do desenho. Depois disso, ele passou pro horário da sessão aventura, no final da tarde, pra só depois estrear no show da Xuxa. E nessa época, os Thundercats faziam tanto sucesso, que até o trem da alegria, gravou uma música pro desenho. E nos anos 90, os Thundercats ainda voltaram a ser reprisados na Globo, dentro da TV Colosso, depois foram parar no Cartoon Network, e por último foram exibidos na Warner Channel. E na TV aberta, a última parada deles, foi no SBT, que gastou as fitas, de tanto que ele reprisou o desenho. E o desenho contava a história de Lion e mais alguns nativos do planeta Tandera, que por uma burrada do Jaga, acabavam perdendo o planeta natal, e depois de vagar por anos no espaço, acabavam vindo parar no planeta, conhecido como o terceiro mundo. E o Jaga acaba morrendo durante a viagem, já que ele tem que pilotar a nave, pra que o resto possa ficar em animação suspensa. Só que o problema é o seguinte, o Lion é colocado em animação suspensa, como uma criança. E quando ele chega no terceiro mundo, ele já é um adulto. Tudo porque a cápsula dele, não funcionou exatamente como era pra funcionar, e ele acabou se desenvolvendo mais do que os outros Thundercats. Só que, no interior, ele continuava sendo uma criança. Então, os primeiros episódios dos Thundercats, tinham um toque meio Capitão Marvel, porque o Lion, na verdade, parecia o Shazam. E ele também acaba recebendo a espada justiceira, e agarra escudo. Só que, pra sorte dele, o Jaga volta como um fantasma, no melhor estilo Obi-Wan Kenobi, e vive dando conselhos pro Lion. E o mascote Snarf, também faz as vezes de babar. Já os outros Thundercats, transformam o grupo, num dos mais eficientes, dos desenhos dos anos 80. E a gente já começava com o Tigra, que era o faz-tudo da equipe, sendo arquiteto, cientista, guerreiro, e também o segundo em comando, quando o Lion, é claro, resolvia dar as escapadinhas dele, pelo terceiro mundo. Aliás, foi o Tigra quem construiu a toca dos gatos, com pedaços da nave dos Thundercats. Ah, e olha só, pra deixar bem claro, apesar da dublagem, o Tigra tinha um chicote, e não uma boleadeira. Tanto que o nome em inglês, era Bolo Whip. E esse chicote, podia deixar ele invisível, pra passar de mansinho, pela galera do mal. E o mais engraçado, é que o ponto fraco dele, acreditem, era água. Já que ele, não sabia nadar. Já o peso pesado da equipe, ficava pro Pantro, que além de ser forte pra burro, ainda metia porrada no estilo Bruce Lee, com um chaco cheio de poderes. E se isso ainda não bastasse, ele também era o mecânico e construtor, sendo responsável, por uma das coisas mais incríveis dos anos 80. E eu tô falando, é claro, do Thundertank, que botava qualquer batimóvel no chinelo. E a gente também tinha a Chitara, que além de ser a única mulher adulta, também era a velocista da equipe. E eu vou dizer uma coisa, ela não ficava nem um pouquinho pra trás da macharada, quando o negócio era descer porrada nos mutantes. Inclusive, ela utilizava um bastão pra isso. Já o alívio cômico, e a conexão com a criançada, ficava pelos gêmeos, Willy Kitty e Willy Cat. E é claro que apesar de elas serem crianças, nada impedia dela descer o sarrafo na bandidada, enquanto voavam em hoverboards, construídos pelo Panto. Agora é óbvio, né? Se o desenho apresentava uma equipe poderosa dessas, ele também tinha que apresentar vilões à altura. E como é claro, esqueceu um dos maiores vilões de todos os tempos, Mun-Ra, o de vida eterna. E o Mun-Ra, vivia querendo pegar o olho de Tandera pra ele, já que ali, tinha bastante poder. E pra essa empreitada difícil, ele contava com os mutantes, uma cambada de monstros, que eram comandados pelo escamoso, e que ainda tinham o simiano, o chacal, e o abute pra incomodar. Agora, vamos falar a verdade, né? Eles eram um bando de incompetentes, que viviam levando porrada da gatarada. O trunfo mesmo eram os antigos espíritos do mal, que apareciam pra dar uma tunada no Mun-Ra, transformando ele em um bicho medonho, que metia medo em muita gente, e caía pra dentro dos Thundercats, sem pena nenhuma. Agora, eu acho que uma das coisas mais legais do desenho, é que ao longo dos episódios, ele ia mostrando pra gente, o terceiro mundo, e mostrando todas as criaturas que viviam ali. E eu vou dizer, né? Uma era mais legal do que a outra. Ou vai dizer que vocês não lembram, por exemplo, dos simpáticos robôs, Bear Beals. Que eram os Ewoks dos Thundercats, ou então as Amazonas. Que o Lion, que não era bobo nem nada, dava uma mãozinha de vez em quando, só pra ficar no meio da mulherada. E isso que eu tô citando só alguns, já que tinha muita gente, tanto pra ajudar, quanto pra peitar os Thundercats. E com certeza vocês já devem ter ouvido falar na teoria, que na verdade o terceiro mundo, seria a Terra num futuro distante. Só que assim, como os Thundercats se passam no mesmo universo, dos Silverhawks e dos Tiger Sharks, em que época que os Thundercats viveram? Já que os Silverhawks são humanos, e falam da Terra por diversas vezes. Ou seja, se o terceiro mundo é a Terra, isso quer dizer que os Thundercats, não ficaram no passado dos Silverhawks, e sim, num futuro muito mais distante que o deles? Inclusive a confirmação, de que os três desenhos se passam no mesmo universo, foi confirmado pelos produtores, durante o lançamento, do DVD dos Silverhawks, lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás. E outra coisa que pode comprovar isso, é que Waterloo, o planeta dos Tiger Sharks, já foi citado pelos Thundercats, nos quadrinhos que saíram lá fora recentemente. E vocês, acreditam que o terceiro mundo, na verdade era a Terra? Não sei, quero saber a opinião de vocês. Então deixem aqui nos comentários, que vai ser bem legal a gente conversar a respeito disso. Honra, verdade, justiça e lealdade. Esse era o lema dos Thundercats, que não mudou nada, da primeira até a última temporada. Já o desenho dos Thundercats, evoluiu muito, ao longo da série. Já que novos Thundercats aparecem, e ganham uma base avançada própria. E até mesmo, são protagonistas em vários episódios. E é claro, se já não bastasse o Snarf, também aparece o sobrinho dele, o Snarfinho. Além disso, a gente tem o Lynx, um Thundercat cego das antigas, a Pulmaira, que é mais uma Thundercat guerreira, pra somar com a Chitara, e o mais estiloso de todos, Bengali, da linhagem do Tiger. E isso é muito legal, porque na verdade, ele é um Tiger azul claro, e que pra terminar de matar a pau, o cara ainda é ferreiro, e vivia consertando as armas, dos outros Thundercats. E aí, tem alguma coisa melhor que isso? E tem uma dúvida, que muita gente tem. Será que o Bengali, era irmão do Tiger ou não? Tudo isso porque, em um episódio, do começo da segunda temporada, tem uma cena, que aparece o Tiger, colocando a mão no ombro do Bengali, no final de uma batalha, contra o Munhá, e chama ele de irmão. Alguns dizem, que isso é só por causa, da linhagem dos dois, que são parecidas. Outros, falam que realmente, eles são irmãos. E vocês? O que vocês acham? E foi mais ou menos, nessa época também, que os Thundercats, ganharam novos inimigos, os Lunataks, que viviam na lua, de Nova Tandera. Olha, até vou dizer, que os Lunataks, eram um pouco pior, que os Mutantes. Mas mesmo assim, eles continuavam, sendo uns coitados, perto do Munhá. E outra coisa, que pouca gente sabe, é que o desenho, dos Thundercats, realmente teve um final. Meio em aberto, tá certo? Mas teve. Já que o Munhá, que a essa altura do campeonato, já tinha morrido, e já tinha voltado, acaba criando um plano, muito louco, pra pegar os antigos, tesouros de Tandera. E aí vocês vão perguntar, como é que a gente faz, pra recuperar algo, de um lugar, que já foi destruído? Ué, trazendo o lugar de volta, é claro. Então, ele acaba criando, a nova Tandera, e aí o desenho, sai do terceiro mundo, e vai parar lá nesse lugar, com novas paisagens, e tudo mais. E no final, os Thundercats, conseguem vencer o Capetão, e conseguem levar a paz, pro planeta restaurado. Só que infelizmente, muita gente ficou sem ver, o final desse desenho. Tudo porque, a Globo comprou, só 100 episódios, e passou eles ao infinito, até não poder mais. E se lá nos Estados Unidos, tudo praticamente, vira merchandising, imagina os Thundercats, com o sucesso, que eles faziam na TV. Os gatos do trovão, ganharam praticamente, de tudo. Já que a criançada, podia ter, desde lancheiras, fantasias, todos os tipos de comida, e é claro, muitas action figures, que foram lançados, pela LJN. E além disso tudo, os Thundercats, ganharam uma coisa, que pra mim, é o mais incrível de tudo. Um jogo de tabuleiro, que tinha uma arte, com todos os Thundercats, em pose de combate. Até aí, tudo normal, se não tivesse, somente o Tiger pelado. É sério, dá uma olhadinha nisso aí. Só que assim ó, aqui no Brasil, não foi muito diferente não, porque aqui, a gente também, podia comprar, de tudo dos Thundercats. A gente tinha, quebra-cabeça, tinha lancheira, copos de promoção, da Pepsi, e até a Batava, entrou na parada. O Ru vai dizer, que vocês não lembram, dessa promoção aí. Cat, voltam as aulas com você. A Batava, está dando borrachas, agendas, e muitos brindes, com os Thundercats. Faça a sua coleção, e volte as aulas com... Batava e Thundercats. Batava, sempre gostoso e fresquinho. E é claro, a gente também teve, os brinquedos da Glasslite. E se a gente, já foi feliz aqui, com o pouco que a Glasslite lançou, imagina lá fora, que eles ganharam, quatro vezes mais brinquedos, do que a gente. E se vocês quiserem saber, a respeito dos brinquedos, da Glasslite, eu vou deixar no final do programa, um link, para vocês assistirem o programa, que já tem aqui no canal. Agora, se a curiosidade de vocês, é a respeito dos brinquedos, lançados no mundo, principalmente lá nos Estados Unidos, ei, aguarde um pouquinho aí, que eu estou preparando, coisa muito legal para vocês. Agora, eu acho que nessa aqui, eu vou pegar muita gente de surpresa. Vocês sabiam que os Thundercats, tiveram um jogo de videogame, lançado em 1987? Pois é, só que ele foi lançado, para aquele monte de computadores caseiros, que não eram muito comuns aqui no Brasil. E Thundercats, The Last Eye of Thundera, era o nome do jogo, que mostrava o Lion, quebrando tudo em cenários de plataforma, bem característicos daquela época. E se já não bastasse esse sucesso todo, os Thundercats também ganharam, uma linha de quadrinhos, que teve 129 edições, lançadas pela Marvel dos Estados Unidos, e também pela Marvel da Inglaterra. E depois, eles ainda apareceriam nos quadrinhos da Wild Storm, e também da DC Comics, que além de dar continuidade para a série original, ainda fez com que eles encontrassem o pessoal do Gacha Man, além do próprio Superman, e mais recentemente, eles encontraram a galera do He-Man, num daqueles crossovers, que todo mundo sonhou nos desenhos das antigas. Já aqui no Brasil, quem lançou os quadrinhos dos Thundercats, foi Abril, que trouxe algumas poucas edições da Marvel, e que hoje em dia são bem raras. E alguns anos atrás, a Panini publicou os quadrinhos da Wild Storm, que eu já li, e eu acho muito legal, e eu espero que você tenha comprado na época. Bom, meus amigos, por enquanto era isso, eu espero que vocês tenham gostado do programa, e assim, como o Thundercats é uma franquia, que todo mundo gosta, e que tem um universo em expansão, quase que infinito, eu gostaria que vocês também deixassem aqui nos comentários, outras curiosidades que eu não falei no programa. E assim, compartilha, e dá like nesse programa, porque dessa forma, vão poder vir muito mais programas dos Thundercats, como os que eu já prometi para vocês. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço, mas prometendo, que a gente se vê, na semana que vem. Então, valeu!